Como fazer uma adubação que não gaste muito? Depende, você pode estar fazendo uma adubação que não gaste muito Por exemplo, tem produtos que são baratos, mas um barato que sai caro Você compra, por exemplo, aquele Forte Flores Aqueles Forte Flores, para mim, ele não é muito bom O Hidrofert, ele dá de 10 a 0 no Forte Flores Ele traz realmente um resultado visível, que você vê ali o resultado As plantas, tudo bombando de flor, é diferente Mas uma adubação que não gaste muito, você vai utilizar uma adubação orgânica Uma adubação orgânica Se você quer aprender tudo sobre adubação, tudo sobre adubação A gente tem um super ebook, que a gente vende baratinho Apenas R$27,00, um livro digital, para você aprender conhecimento Ninguém vai tirar da sua mente Não deixe de investir em conhecimento, tá pessoal? Então garanta o seu ebook aí comigo Quando você começará a vender seus enxertos A gente vai estar com o nosso site no próximo mês Acredito que daqui para o dia 15 de setembro estaremos com o site pronto Mas as plantas já vão ser vendidas a partir agora do dia 1º Dia 1º de setembro Atrasou, era para ser decidida agora dia 15 de agosto Só que atrasou, atrasou as caixas A gente não conseguiu comprar impressora A gente ainda tem que comprar os papéis E a gente quer fazer um negócio bonito Vocês vão se impressionar Como a gente vai fazer uma coisa linda para vocês A caixa está personalizada As plantas estão bonitas Está tudo sendo bem cuidado Vai ficar cada vez mais top Então aguarde o lançamento do nosso site E também vocês podem comprar diretamente comigo no Whatsapp Qual a melhor lua para fazer Excertos Não, enxertos eu acredito O enxerto a gente faz na lua crescente Mas pessoal, essa questão da lua Ela não é tão importante assim Porque eu que produzo muito Eu preciso fazer o enxerto E não posso ficar me ligando na lua Se eu fosse fazer enxerto somente na lua crescente Não, todo dia a dia de fazer enxerto O que a gente tem que se atentar É não fazer enxerto na época de chuva e frio Porque aí diminui Mas mesmo assim eu faço Porque eu não posso parar de produzir Só que a tendência do enxerto não pegar é bem maior Quando está chovendo e quando está frio Mas a lua não interessa Pode ser a lua que for e o enxerto pega E o enxerto pega Na lua crescente os galhos crescem mais rápido Só isso Mas é tão... Posso desinfetar minha faca de poda com água sanitária? Pode O que a gente faz? A gente coloca 4 colheres de água sanitária Em meio litro de água para ficar um pouco forte E aí a gente... Quando está fazendo o enxerto Ao invés do álcool 70 Que às vezes sai muito mais caro Você pode passar no pano umedecido Limpando a sua faquinha, o seu estilete Que você está fazendo a poda Inclusive mês passado faltou álcool E a gente fez sim lá no viveiro Tá? Então pode estar utilizando sim A água sanitária como uma forma De limpar o seu estilete Tá? E você dilui ela para não ficar ela pura Tá bom? É muito bom Muito bom É um bom substitutivo E mata os germes que estão ali Que fica ali a sujeira na faca Na hora que você está fazendo enxerto Não pode fazer enxerto com material sujo Que isso é um dos principais motivos Para que o enxerto não pegue O que é bagana? Bagana o pessoal conhece mais aqui no Nordeste A bagana é a palha da carnaúba Carnaúba é uma árvore, né? Que é retirada a cera da carnaúba, né? Ela é muito... Muito popular aqui, assim Popular no sentido que tem em muitos locais É muito fácil de encontrar A carnaúba aqui Ela parece um coqueiro Só que o tronco dela Não é lisinho, né? Carnaúba Eu vou colocar uma foto na próxima história aí Para você ver O pé de carnaúba E a carnaúba a gente pega a palha Deixa ela secando E tritura Então tem gente que vende a bagana Que é o nome da palha da carnaúba Seca e triturada Já pronta Que muitas pessoas vendem Muitas pessoas usam Em plantas aqui no Norte e Nordeste Mais no Nordeste, tá bom? Posso plantar só na areia grossa? Se for uma planta adulta Que você vai replantar, né? Tirar do saquinho Ou tirar de um copinho De uma bandeja maior De um vasinho menor Para um vaso maior Pode colocar na areia grossa Mas eu não recomendo Porque a areia grossa Ela é um material inerte Não tem nenhuma substância ali Nenhum nutriente para a planta E você vai precisar fazer adubações Por fora E a areia grossa Por incrível que pareça Ela não é tão drenante Quando você molha Ela demora para secar Então não é legal Acaba causando podridão Além do que a areia grossa Mas também carrega Carrega muitos Micro Muitos parasitas Muitas bactérias Muitos fungos Muitos micro-organismos Que não são legais Para as rosas do deserto Então eu sugiro Que você misture Pelo menos com carvão triturado Pessoal Existem muitos substratos Já prontos O substrato pronto Melhor que eu acho É o Carolina Soy Mas existem vários outros Hoje eu não utilizo Nenhum substrato Desses prontos Hoje eu utilizo Somente a fibra De coco em pó Tá A única coisa Que eu utilizo É a fibra De coco em pó Então É Você pode estar comprando A fibra De coco em pó Logo mais No começo de setembro Vai estar no nosso site Para vender Tanta bagana Como a fibra De coco em pó Como também O substrato Do leu do júnior pronto Tá Vamos estar vendendo E é bem baratinho Pessoal E aí você planta Sem medo de perder As sementes Porque tem gente Fazendo tanta coisa Errada aí Pessoal Meu Deus É Se você quer aprender Tudo certinho Tudo certinho E aprender a ganhar Dinheiro com o Rosa do Deserto Vem em contato comigo E garanta o seu lugar Como meu aluno No melhor curso De Rosa do Deserto Do Brasil Como faço Para vender seu curso E ganhar comissão Pessoal É Muita gente não sabe Né Mas você pode vender O meu curso Por exemplo Você trabalha Com o Rosa do Deserto Aí você não tem curso Nem nada Mas você Pode ganhar dinheiro Vendendo o meu curso Tá Cada venda Você ganha De 30 a 40% Então o curso Ele tá 497 Você ganha Mais de 150 reais Na venda Pessoal Cada venda Você ganha 150 reais Se você vender 10 cursos No mês Você já ganha 1500 reais Então Você entra na plataforma Da Hotmart Se cadastra Como afiliado E fala comigo Que eu te mando O link Para você ser afiliado Do meu curso E aí você vai pegar O seu link Vai colocar Nas suas redes sociais Quem clicar Nesse link Comprar pelo seu link Sua comissão Entra automaticamente É muito bom Então vem ganhar Dinheiro com a gente Onde consigo Comprar o adubo Hidrofert Comprar comigo mesmo Pessoal Comprar comigo mesmo É A Hidrofert Linha Leu do Júnior Já está providenciando Um site Só Para vender os produtos Da linha Hidrofert Tem Vai ter o site E O e-commerce Onde você vai poder Entrar e comprar Qualquer produto Você Vai ter Saindo daqui Do Ceará Para o Norte e Nordeste E saindo lá De São Paulo Para o Centro-Oeste Sul e Sudeste Certo Então Para o Brasil todo A gente vai fazer a entrega Tá Então pode entrar Em contato comigo Que a gente já vai Providenciar O seu Hidrofert Tá A linha Hidrofert É top demais Os melhores adubos Do Brasil Minhas plantas Estão cheias De bichinhos amarelos O que fazer Os bichinhos amarelos Eu acredito que seja Pulgão Tá O pulgão Ele é um inseto Então você vai resolver isso Aplicando Inseticida O que eu Sugiro É que aplique O inseticida Sistêmico Para que já Resolva todos os problemas Geralmente o pulgão Ele deixa Uma gosmanzinha Doce E vem acompanhado De formiga Né Geralmente o pulgão Tem pulgão preto Pulgão amarelo Pulgão branco Aliás Tem também A mosca branca Tem um mosquito Guiná São muitos insetos Muitos insetos Se você quer aprender Tudo 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 Sobre todas as doenças Doenças e pragas A gente tem Um super Um super Ebook Pessoal O ebook Tá Dois ebooks Um sobre floração E outro só sobre doenças e pragas São livros Um livro digital Para você Bem baratinho Entra em contato aí Tá Aqui pelo meu Instagram mesmo Ou pelo meu Whatsapp Ou pelo Youtube Que a gente vai te responder Qual o seu Whatsapp Meu Whatsapp é 85 Né Que é o DDD Aqui do Ceará Então DDD 85 989098302 Gravou? Você vende sementes Vendo Vendo sementes Viu Eu vou deixar aqui O O meu Whatsapp Né Mas você pode anotar também É 85 9 89098302 Aí entra em contato comigo No Whatsapp Que a gente tem sementes Da Arapcom Buquê Da Arapcom Black Da Arapcom Normal Da Arapcom Não Da Pendente Temos também Da Somalense Da Big Size Temos das sementes simples Temos sementes aqui Muitas sementes Muitas sementes aqui Para vocês Tá bom Porque a bridal É tão ruim Para pegar enxerto Rapaz A bridal É ruim mesmo Né Só que você pode fazer o seguinte Fazer uma boa adubação 15 dias antes De De cortar os galhos Porque A planta Estando bem nutrida Ela Ela Fica melhor de pega Né Então você Faz uma adubação Rica em nitrogênio Eu sugiro O Hidrofert Crescimento Né Que tem mais nitrogênio E aí Quando você Fizer essa adubação Depois de 15 dias É que você corta o galho Para poder fazer vários enxertos Com aquele galho Beleza Se eu plantar Um arroz do deserto No chão Posso deixar todas as flores E folhas E botões Do jeito que estavam Antes de ir para o chão Pode Pode sim Sem problema Se ela sofrer algum estresse Ela vai abortar Né O botão Ou então a folha Vai cair Amarelar e cair Mas ela se adapta E dependendo De como é o chão Né Eu sugiro Que você Quando cavar Colocar um pouco De substrato Para deixar o chão Um pouco areado E também Nunca plantar no chão Em um local Que seja De declive Né De declive Um local mais baixo Porque quando chegar A época da chuva Pode-se ir lá Naquele local Que está plantada Ela fica Ela fica Muito Muito Molhada Muito Encharcado O local Pode ser Capodreza Então Tem que ter Esses cuidados Por que o local Que está Ante